Pode? Vai! Bem-vindos a Vênus Ener, esse lugar onde as transformações são importantes para o nosso processo de aprendizado. Conhecer a nós mesmos está a uma sombra de distância. Conversaremos sobre vivências, dores, amores, cultura, artes e descobertas. Deixa eu conhecer mais um pouquinho de você. Nesse episódio eu conversei com a Nina Thompson, como atriz, influenciadora e cuidadora de ratinhos, além de ser uma virgínia da raiz. Eu sou influencer? A gente conversou sobre amores líquidos, conversamos sobre relacionamentos, sobre ratinhos e muito mais coisas, então vai assistir. É tão bom que é horrível. E aí, galera? Eu sou atriz em primeiro lugar no momento, mas eu gosto muito de dirigir também. É um futuro projeto, assim, ir para a direção. Eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, tenho 21 anos. Você sempre foi atriz, assim, sempre teve esse desejo? Eu comecei com você, né? Nós duas lá, né? Cássia Furrô. Cássia Furrô, gravei esse nome. Desde que eu era criança, eu gostava muito, me dedicava muito. Era a minha parada que eu amava fazer e se a minha mãe quisesse me botar de castigo, ela tirava o teatro de mim. Hoje é domingo, são 8 horas da manhã e eu estou indo para o teatro. Só resistência. Na minha primeira cena da novela, eu tinha que começar chorando e eu não sabia. Aí eu cheguei lá no estúdio, boa noite, boa noite, gente. E aí? Aí o Pedrinho, o diretor, então a gente vai te dar uns minutinhos, aí você avisa, tá? Eu entendi que era para eu chorar na cena. Aí eu olhei para frente e estava assim, né? Uma câmera, uma pessoa atrás e 30 pessoas, assim, em silêncio, para eu chorar. Eu chorei como um bebê recém-nascido que levou um soco, assim. Eu chorei muito, eu fiquei tipo... Eu cheguei na novela, assim, o que está acontecendo? O que é uma câmera? O que eu faço? O que é uma lapela? E aí eu fui aprendendo na porrada, assim. E foi difícil no começo, foi muito difícil. Até porque a minha personagem, a Ingrid, ela é uma personagem muito intensa, assim, muito dramática, carente, emocional. Então, assim, ela é o oposto do que eu sou. E eu tive que desconstruir, tipo, derrubar esse muro, assim, e acessar esse lugar do sentimental, assim. De uma pessoa emocional mesmo. Eu comecei a confundir o emocional da personagem com o meu emocional. Eu não estava entendendo nada se eu estava insegura ou se era a Ingrid que era insegura. Foi um choque bom. Eu gosto de choques. Você acha que, para ser uma boa atriz, você tem que ter, tipo, um olho, assim... Sempre observando. Eu acho que, para ser uma boa atriz, você precisa ser curiosa. Você precisa ter interesse pelas pessoas. Todo o processo da televisão, eu acho, de todo o meu aprendizado, foi a partir de observação, silêncio e... Entender o porquê das pessoas se defenderem, o porquê das pessoas se magoarem, o porquê das pessoas ficarem felizes. Então, eu acho que está tudo muito nos detalhes. Então, você precisa ser uma pessoa que observa. Aqui no Velho do Janeiro, eu faço as perguntas e marquei as minhas convidadas. E agora a gente vai começar a mesa. Bora lá! Queria saber dos ratinhos. Tem como falar um pouquinho deles? Temo. É um bicho que é tão rejeitado por todo mundo e aí, do nada, você realmente conhece um rato. Você tem uma convivência com um rato e você... E ele é só, tipo, a coisa mais perfeita e carinhosa e fofa do mundo. Então, é uma quebra de expectativa muito boa, assim. O rato é seu amigo de verdade. O hamster é uma criatura problemática, que tem questões de confiança. Ele não gosta de você. Ele não vê você como igual. O rato acha que você é um rato gigante. Ele acha que você é, tipo, o rato... Provavelmente somos, né? Sim! Tipo, não chama meu rato de hamster. Não chama meu hamster de rato. Como está sendo você bombar na internet dessa forma? Tem, tipo, colunas falando sobre você. Todo esse universo maluco, tipo, da televisão batendo na sua cara. Eu tô tentando não levar muito a sério também. Eu tô meio focada em, tipo, em relação às entrevistas. Eu tô ali com a pessoa conversando e tá bom. Aí, as fãs, eu tô ali com elas também. São pessoas, eu sou uma pessoa. Eu acho que eu tô construindo uma imagem e um... Por querer, assim, muito... Muito humana, assim. Muito na base. Tipo, galera, eu sou uma pessoa. Eu não sou uma ídola. Eu não sou uma diva. Eu não sou uma entidade. Eu sou uma pessoa. Vamos partir daqui. Eu nunca ganhei nenhum hate. Eu tô, tipo, até agora só coisas boas. Pessoas dando amor. Muito amor! Isso é muito legal. Tipo, as pessoas estão com muito amor pra dar em algum lugar. Isso eu achei que tava meio raro no mundo, né? E agora você tá cercada de globais e atores gatinhos e gatinhas. Como tá sendo isso? Eu me deslumbrei muito, né? Espalha. Pode espalhar mesmo, assim. Eu me apaixono por todo mundo. Nina, você é assustadoramente bonita. Amei esse momento. E aí, conseguiu provar os seus poderes de maquiadora perfeita? Cara, acho que sim. Eu tô orgulhosa. Você vai ficar também. Você tá, tipo... Sabe quando tá natural, assim? Tá natural? Você acredita, tipo, na sorriedade, não? Isso tem ser um conceito que tá muito bom. A gente tá em um momento em que o feminismo explodiu há pouco tempo. Veio o empoderamento em cima de questões muito cisgênero. Muito. Muito em cima de úteros, menstruação. Eu sou mulher, eu tenho uma vagina e tal. E aí, chega um momento. Tudo foi muito rápido. Que ainda vem a questão binária, a questão trans, a questão de sexualidade. A questão de tudo em cima desse feminismo. Então, eu acho que tá uma confusão. Geracional também, porque a gente tem uma geração acima dos 30 que foi criada em moldes muito diferentes do que são hoje em dia. Mas, pegaram uma certa desconstrução no meio do caminho. A gente tem a geração dos 20, que é a nossa geração que já veio desde adolescente no rock and roll. Militante. Militante. E aí, a gente tem a geração mais nova que tá mais ainda. Militante. Militante. Sobe um pouco. Então, acho que tem um grande conflito geral. E aí, a palavra da sororidade é confusa mesmo. Mas, também, eu sinto que essa confusão é necessária pra gente esclarecer depois. Como a gente vai te fazer pra mudar isso? A minha maior ideia para o mundo, minha contribuição é que todo mundo faça mais silêncio. Todo mundo cala um pouco a boca, fala menos, ouve mais. Então, se você sentar e dar tempo pra outra pessoa desenvolver o raciocínio, se você verdadeiramente se interessar pelo que ela está falando, e não só falar esperando uma resposta ou só ouvir querendo responder, você vai entender o que ela está falando. A minha filosofia número um de vida é, se alguém está falando, eu não falo. Se eu estou falando e me interrompem, eu paro de falar. Eu não vou falar se a pessoa não quer ouvir. Silêncio conecta a gente de alguma forma também, né? No luto, na luta, em tudo. Tem alguma dica pra dar pra atrizes e atores mais jovens que você que querem começar a engrenar na carreira de atuar? Gente, tem que ser cara de pau. Tem que se colocar na roda. Você tem que ir lá e tem que fazer. Porque o nosso meio é um meio, tipo, muito fechado. É um meio muito privilegiado. São pessoas, tipo, bolha da bolha. Sei lá, se enfia, porque antes de você chegar na atriz da Globo, você passa por contra-regra, por limpar o chão. Você passa por escrever, desenhar, fazer flyer. Você passa por dirigir o seu amigo num selfie tape de não sei o quê. Você faz a iluminação. Dá pra ficar parado esperando daqui a pouco um convite cair do céu. Na sua mão. Hoje em dia os convites caem do céu, do Instagram. Se você tiver um feed bonito, quem sabe você não tá na próxima novela, né? Tipo, isso é legal? Será que isso vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que o legal é você estudar a parada. É você amar o que você faz. É você ter uma paixão e você ir atrás. E aí, Niveando Limões, me conta um pouco. Fomos, tipo, grandes amigos que nos juntamos pra escrever só. Escrever roteiros de humor, esquetes. E a gente fez mil, tipo, tá aí olhando pela câmera e tá bonito. A gente se encontra no humor do absurdo e do nenhum sentido, mas todo sentido. E a crítica vem um pouco daí. Eu sou grega! Eu sou grega! Como é pra você exercer a sua sexualidade no mundo atual, assim? Eu acho que eu sou uma pessoa que, por ter também um grande privilégio de ter uma família aberta, assim, tranquila, dentro dos possíveis, Eu não tive muitas questões com a minha sexualidade, assim, tipo, eu era tipo, tá, eu pego mulheres, eu pego homens, eu pego quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. É, é isso. Deu mó levar a fuma. Deu mó levar a fuma. Eu lembro que a primeira vez que eu tava namorando uma mulher, eu cheguei lá em casa e eu falei, tipo, é isso. E aí eu fiquei assim, e aí meus pais ficaram, tipo, e eu fiquei assim, e eles ficaram assim, e eu fiquei assim, e acabou. Não tem muita conversa, eu não abro muito a possibilidade de drama, não. Exato. Acabou. Não tem como, cortou ali. Eu era uma pessoa muito, muito, tipo, adepta à poligamia, muito aberta, tipo, relacionamentos abertos, amo, quero, sou. Ainda sou essa pessoa, mas eu tô há dois anos num relacionamento fechado. Não sei, eu gosto muito de me relacionar. Eu sou uma pessoa bem namoradeira, assim. Eu não tô solteira muito mesmo. Você passa em base ou alguma coisa do tipo, tipo, em casa? Não, você não usa nem coetivo, nada? Sortudo. Eu tenho grandes olheiras, mas eu amo elas. É Mate in Burtonist, eu gosto. Foi muito fofo o blushzinho em vocês, ficou muito bom essa cor, tipo, peachzinho. Essas duas. E eu aconselho você a comprar, e uma coisa que ficou sensacional na sua pele foi o iluminador dourado. Como é? É esse pêssego, mas o brilho dele é dourado. Então, tipo, ficou, realmente, assim, parece que você tá, tipo, glowing, assim. Vamos dar uma olhada? Tá. Não sei se dá pra ver direito. Tá muito fofo. Eu tô me sentindo, tipo, uma princesa do algodão doce. Ah, exato. Eu gostei. Como tá sendo esse momento político pra você, que é jovem? Tá sendo foda ser jovem hoje em dia, né? Tipo, ouvindo as pessoas falando de como era a época, tipo, anos 90. Uh, anos 80. Eu acho que a nossa geração veio um pouco com essa característica de... A gente não tem muita expectativa. É. Todo mundo deprimido. Genial, né? Genial. Mas eu acho, tipo, por isso que eu acho que a nossa geração se apoia tanto nos memes. Porque a mentira da depressão. Exato. Tipo, a gente consegue lidar com as coisas porque a gente ri delas. Mas a gente tá bonita. Né? Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto